Música No ano de 2018 o Jornal O Dia faz 67 anos de fundação e para comemorar a data do jornal que circula há mais tempo no estado e que carrega a marca da credibilidade a TV O Dia preparou um especial com profissionais que trabalham e trabalharam no impresso em diversas áreas Faremos um resgate de memórias Neste módulo a jornalista e professora da Universidade Estadual do Piauí Samara Andrade Os primeiros contatos da jornalista e professora Samara Andrade com o jornalismo impresso foi com o jornal O Dia Era o ano de 1991 quando ela era ainda estudante de jornalismo Iniciou como estagiária e depois repórter contratada Eu entrei como, eu era estudante de jornalismo e entrei como repórter de cidade Só que depois assim, olhando para trás a gente pensa que o jornal dava muita liberdade A gente fazia uma cidade meio com comportamento meio com cultura Aí eu acho que era muito menos cidade no sentido tradicional do que comportamento e cultura que a gente fazia Eu estava olhando aqui hoje, tentando lembrar algumas coisas do período do jornal O Dia Aí eu vejo que tem muitas coisas assim Tem matérias assim bem curiosas Tem coisas, infelizmente, que a gente continua lidando como patrimônio Tem muita matéria assim sobre patrimônio O sofrimento do patrimônio de Teresina, principalmente essa coisa dos prédios Tem uma matéria sobre a Freia Serafim, a descaracterização da Freia Serafim De lá para cá piorou muito, ficou muito pior isso E tem muita matéria de comportamento Tem matéria sobre machismo, tem matéria sobre feminismo Que eu acho assim bem modernas para aquele período, início dos anos 90 E o jornal dava muita liberdade A pauta que a gente queria sugerir, quem a gente queria entrevistar A gente ia fazendo e saía publicado Na mesa da sala da Casa da Jornalista Jornais antigos que foram guardados com carinho Da época em que fazia reportagens no jornal Uma delas, a mesma pauta que estamos fazendo aqui O aniversário do jornal Eu adoro impresso Eu adoro porque acho que impresso É onde a gente tem uma chance grande de editar Tudo bem que no audiovisual a gente também edita Mas eu gosto daquilo Da gente ficar gente sozinha lá com o texto E refaz, e arruma frase, faz de outro jeito Embora no jornal diário ser muito corrido O tempo que a gente tem é muito curto para fazer isso Mas assim, a minha preferência é impresso É o que eu gosto mais de lidar é com impresso Tem uma matéria junto com a Siljane Que nós ganhamos uma premiação da Prefeitura Que eu acho que é uma que eu posso considerar que seja É uma matéria que é Terezina nem brega nem chique Kit Porque tinha isso do jornal ser muito aberto As nossas sugestões de pauta Então muito vinha da observação da gente A gente andava tanto na cidade Então tinha que aproveitar aquele andar na cidade Para a gente tentar absorver alguma coisa E tentar pensar em pautas E a gente fazia muito isso Aí essa era um olhar de Terezina Que é uma cidade que não é nem chique Mas também a gente não pode chamar de brega E a gente denominou, puxou o termo Kit Para chamar de Terezina de Kit E a gente vai citando várias coisas em Terezina Que a gente poderia considerar Kit Samária também foi repórter Em um momento de grandes mudanças tecnológicas Essa vivência também marcou a época Em que trabalhou no jornal O Dia Ainda era bem rudimentar mesmo A gente usava o computador Praticamente como uma máquina de escrever Mais eficiente Mas não tinha muitos recursos Eu acho que o Dia É essa coisa É até bom É muito bom da gente ter o Jornal O Dia Tem essa coisa da resistência De tanto tempo E no impresso E eu acho que o Jornal O Dia Sempre primou assim Por ter uma qualidade No jornal Uma imagem do jornal As pessoas que trabalham no jornal Eu acho isso importante Eu acho o Jornal O Dia Uma referência mesmo Não só pelo tempo Pelo tempo ele já seria Uma referência E pelo tempo E ele conseguir manter Algumas coisas que são importantes Alguns pilares que são importantes Acho que o jornal tem credibilidade Vocês veem que o mercado Já mudou muito em 67 anos Então teve várias modificações Milhares de portais Concorrência com outros veículos tantos E o Jornal O Dia Eu acho que ele mantém Ele é uma boa referência Para a gente Em jornalismo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti